Olá, terça-feira dia 6 de agosto e o Estação Cultura já está no ar com as notícias de cultura do nosso estado. No programa de hoje nós vamos falar da quinta edição do Festival Internacional de Videodança que está acontecendo na Fundação E-Carta aqui em Porto Alegre. E também preparamos uma reportagem sobre a Mostra Gaúcha de Curtas do Festival de Cinema de Gramado e a música do Estação Cultura desta terça fica por conta da pianista Alice Barbosa. E começamos o programa de hoje falando sobre a quinta edição do Festival Internacional de Videodança do Rio Grande do Sul. Até 1º de setembro serão exibidos na Fundação E-Carta aqui em Porto Alegre 46 trabalhos de 25 países. E é a co-diretora do festival que está aqui para falar com a gente, a Rosângela Fachel. Olá, Rosângela. Seja bem-vinda à Estação Cultura. Olá, Guri. Seja bem-vinda. Muito obrigada novamente pelo espaço aqui da Estação Cultura que sempre nos recebe e prestigia o festival. Então agradeço muito por essa oportunidade de estar aqui para conversar um pouquinho sobre essa quinta edição. A gente que agradece a sua presença. E para começar então a nossa conversa, quais são as características da videodança enquanto linguagem artística? Bom, então essa é uma pergunta recorrente. Eu acho que foi essa pergunta que nos levou inclusive a criar o festival, justamente para nos depararmos com a pesquisa em relação à linguagem da videodança. Então a ideia que a gente traz no festival é justamente investigar o que é esta linguagem. Mas eu costumo, costumamos dizer que ela é uma relação, uma coreografia que vai levar em consideração então essa relação entre a corporalidade, a câmera, o olhar e o movimento. Então esses quatro elementos, eles se imbricam para configurar o que é esta linguagem da videodança. E como ela vai então se manifestando de diversas formas que tem a ver com as condições tecnológicas e também com a própria questão da coreografia e das corporalidades que vão estar nessa tela. E ela está bastante difundida já, bastante universalizada. Rosângelo, são 46 trabalhos de 25 países. Sim, isso foi uma grata surpresa que a gente vem tendo a cada ano, descobrir a profusão dessa linguagem em todo o mundo, como a gente vem recebendo de todos os continentes, a gente recebe trabalhos. Mas, sobretudo, a gente percebe uma marca muito latino-americana da videodança. A videodança latino-americana tem um reconhecimento internacional que é bem importante da gente levar em discussão. E, sobretudo, a videodança realizada no Brasil também é uma especificidade que se dá a conhecer. E justamente quando a gente consegue levar essa itinerância para o nosso festival, ele tem tido essa felicidade de ter sido convidado a participar de vários outros eventos internacionais. Há sempre uma expectativa em relação aos trabalhos de videodança que vêm do Brasil. A gente está vendo aí algumas imagens, Rosângela. E é interessante de olhar, não é um depois do outro, é justamente perceber que há uma diversidade geográfica, mas também cultural e de linguagem. Como vocês avaliam o material recebido esse ano em termos de diversidade? É super interessante que você traga justamente essa palavra diversidade, que é uma marca que nos acompanha desde o início. Eu acho que a questão da diversidade da linguagem, ela nos atrai muito, mas também essa possibilidade de dar a ver uma diversidade geográfica, cultural, social, de questões que são abarcadas pela linguagem da videodança. E justamente isso também é algo que a gente sempre tenta trazer nas curadorias. A nossa curadoria é feita todo ano por uma comissão avaliadora convidada. Então, a cada ano a gente tem pessoas diferentes também de outros países participando, para justamente a gente ter essa mudança de olhares e poder, então, dar atenção à diversidade que a videodança nos propicia. Esta é uma marca do festival que abarca a própria marca da linguagem, de ser uma linguagem diversa em todos os sentidos. Comentaste da importância da referência dos artistas bailarinos aqui da América Latina. Como é que acontece a interação, a troca de experiências? Quais são os espaços, os ambientes que esses profissionais podem tratar desse tema e da evolução mesmo no processo todo? Então, uma coisa muito interessante que o festival... O festival já nasce a partir de rede de amizades. Ele já é o encontro meu com a co-diretora, minha colega, a Carmen Anitta Hoffman, que também é professora lá do mestrado da UFPEL. E aí, a partir dessas redes de encontros que a videodança vai propondo, a gente tem tido, então, a oportunidade, por exemplo, de participar de outros festivais. O festival já está há dois anos integrando a rede ibero-americana de videodança, então, isso também nos possibilita ter essa troca, tanto que a gente possa exibir os vídeos que chegam para o nosso festival, quanto também trazer mostras de outros festivais para cá e também exibi-las de modo remoto. Isso possibilita que a gente faça a formação, porque uma das coisas que a gente sempre conversa quando a gente fala sobre videodança é que a melhor maneira de pensar a videodança é assistir a videodança. Então, essa formação diversa, ela vai propondo, então, que as pessoas que estão ali assistindo, elas possam pensar nessa linguagem como uma possibilidade de produção, tanto no âmbito do audiovisual quanto da dança e na comunhão dessas duas linguagens, que são as principais que estão aí imbricadas. E o festival traz duas formas distintas de, então, conhecer esses trabalhos, não é? Tem a parte online e a parte presencial. Conta um pouquinho para a gente. Sim, isso aí também é bem bom que a gente possa falar aqui, até para convidar as pessoas para assistirem, aquelas que podem ir presencialmente ali na Galeria Carta. Eu acho que é uma experiência bastante interessante a maneira como a gente coloca ali para projetar. A gente tem três aparelhos distintos projetando esses trabalhos, mas também no nosso canal no YouTube. E aí já convidamos as pessoas aí a que vão, procurem o canal, ali, coloca o Festival Internacional de Videodança, vão encontrar o canal, se inscrevam. E a gente já está, então, com os três programas disponíveis. E esses três programas, eles podem ser assistidos até o dia 16. Aí completamente livre o acesso. E acho que é interessante também para quem não pode estar em Porto Alegre. E também para quem vai em Porto Alegre presencialmente, para depois poder olhar com mais calma, enfim. Ter uma outra percepção. Eu acho que tem muitos trabalhos que são instigantes e que nos convidam a olhar novamente e a pensar sobre eles. A gente falou da questão da dança, que é a mais evidente, mas é videodança. Tem também um preparo para a captação, para lidar com essa imagem? Como é que vocês trabalham isso no âmbito da formação dos profissionais? Então, a gente tem de diversas formas. A gente vai ter, então, profissionais que vão trabalhar convidando pessoas que têm expertise do audiovisual para colaborarem nessa coreografia. E também a gente vai ter artistas que vão se aventurar na linguagem audiovisual e vão experimentar nesse processo. E isso faz com que a gente tenha uma diversidade. Quem for assistir, quem puder assistir, vai ver uma diversidade muito grande dessas possibilidades. Desde trabalhos que são bem profissionais, que já tem, inclusive, trabalhando com produtoras que são bastante conhecidas, até aquele trabalho que é mais amador e que é um trabalho mais de investigação mesmo e de proposição. Então, dentro do contexto da diversidade que a gente estava falando, isso também é uma marca, que a gente não pense apenas em prestigiar aqueles trabalhos que já têm uma formação técnica muito complexa, mas também pensar nessas outras possibilidades que o audiovisual e essa nossa condição contemporânea de estarmos todo o tempo com câmeras nos possibilitem. Então, aí a gente vai ter esse casamento de vários saberes e dentro da formação isso é algo que vai acontecendo naturalmente. Quem vai realizar já procura, então a gente já tem as trocas. Lá na UFPEL a gente tem dentro do Centro de Artes então essa possibilidade de ter todas as linguagens. Então, a gente tem cinema, a gente tem dança e aí a gente vê como acontece em alguns casamentos, alguns encontros bastante interessantes para essa produção. Que bacana. Fica o convite, então, a Rosângela Fachel, que é co-diretora do Festival, quinto Festival Internacional de Videodança do Rio Grande do Sul, até agora o dia 1º de setembro, ali na Fundação E-Carta, na Avenida João Pessoa 943, ali na frente da Redenção, fácil, fácil de achar. O pessoal pode localizar também mais informações pelo ecarta.org.br. Tem ainda o Instagram, a gente já colocou ali na tela e também o YouTube do festival. É só procurar por Festival Internacional de Videodança do Rio Grande do Sul. Lembrando que é até 16 de agosto. No online. No online, por favor. Se inscrevam no canal. A gente está em uma campanha aqui para fazer a divulgação também do canal, porque acho que é bem importante poder explorar essa linguagem. E aí eu agradeço, então, mas outra vez pela oportunidade e convido a todos, todas e todos que vão aí também lá na E-Carta visitar presencialmente. Obrigada. Obrigada, Rosângela. Parabéns. E agora vamos para a nossa primeira apresentação musical do programa com a pianista Alice Barbosa. E agora vamos para a nossa primeira apresentação musical do programa E agora vamos para a nossa primeira apresentação musical do programa E agora vamos para a nossa primeira apresentação musical do programa E agora vamos para a nossa primeira apresentação musical do programa E agora vamos para a nossa primeira apresentação musical do programa E agora vamos para a nossa primeira apresentação musical do programa E aí 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 Vão ser exibidos aqui na TVE, com direito a debates na semana do festival. Doze curtas-metragens brasileiros concorrem em 2024. A seleção foi feita por Daniela Siqueira, Daniela Estraque, Fernanda Rocha e Daniel Rodrigues. Juntos, a comissão avaliou 679 produções. Os selecionados vêm de todas as regiões do país, incluindo filmes do Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Minas, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e São Paulo. Além das exibições na grade linear do Canal Brasil, os filmes também vão ser apresentados no Palácio dos Festivais, dias 12 e 13 de agosto, com seis filmes em cada sessão. E 16 curtas gaúchos concorrem ao Prêmio Assembleia Legislativa de Cinema Mostra Gaúcha de Curtas e vão receber troféu e prêmios em dinheiro. Os selecionados para o gauchão concorrem em 11 categorias. Melhor filme, ator, atriz, direção, roteiro, fotografia, montagem, direção de arte, música trilha sonora, edição e desenho de som e produção executiva. Integraram a comissão de seleção Diego Tafarel, Ellen Correia, Mariana Miller, Melina Guterre e Roberto Ribeiro Miranda Cota. Um incentivo à produção gaúcha que envolve também estudantes das universidades. Quando é que tu vai parar com essa palhaçada? O senhor tem razão. Eu sempre tive razão! Que bacana, hein? Não dá pra perder. Bom, a gente agora faz um pequeno intervalo, volta em seguida com mais Estação Cultura, rapidinho. E aí Tchau, tchau. 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 de início, mas só do acolhimento que teve dos participantes que foram e os que também não puderam ir, ajudou bastante. Eu fiquei bem nervosa nas primeiras músicas, mas a partir da terceira, da quarta, eu engrenei um pouquinho mais e sinto que melhorei a interpretação. E o desafio agora, a expectativa para o bacharelado na URGS é o teu grande sonho, seguir carreira agora e continuar cada vez mais aperfeiçoando a tua formação. Sim, com certeza. Eu estou já começando a ensinar desde já para a prova específica que tem antes, que ano passado eu até dei uma olhada para tentar fazer como teste, né? E é uma prova difícil e espero estar passando aí. E conta um pouquinho sobre as tuas inspirações, a gente sabe que Chopin é uma delas, né? As minhas grandes inspirações atuais, pelo menos, de compositores é Chopin, o próprio Dmitry Servo, que eu conheci pessoalmente e fiquei realmente muito admirada com a obra dele, porque eu estou sempre tentando procurar alguma coisa nova. E eu tenho gostado muito de Rachmanino, um compositor russo que ano que vem, se Deus quiser, eu consigo ensaiar um concerto dele. A gente agradece muito, então, a presença, maestro Renato Borba, Alice Barbosa. Parabéns, né? Muito obrigado. A ambos, né? Pelo incentivo, pela formação desses talentos e a Alice, né? Por essa dedicação que a gente sabe que exige muito tempo de estudo, uma formação difícil, mas com certeza vai ter muito êxito. Boa sorte. Obrigada. Obrigada. Bom, e o Estação dessa terça-feira vai terminando por aqui. Não esquece que hoje tem a nossa reapresentação às 10 horas da noite. E a gente deixa também o convite para você acompanhar a TVA no YouTube. Fechamos esta edição com a pianista Alice Barbosa. Tchau, tchau. Até amanhã às 2 da tarde. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.